Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Estou aqui no servidor teste do RealMu, fica até o convite para vocês, tá pessoal? Se você quer jogar RealMu, vai estar na descrição do vídeo aí o link, tá? Tem um servidor normal que tá muito bacana, tá na pré-season 19, hein pessoal? Tá bem show de bola. E além disso aí tem o servidor teste que é qual vocês estão vendo aqui jogando, né? A cada mob que você mata, praticamente você upa um level. Enquanto eu tô upando esse WW aqui, né? Pra fazer alguns conteúdos aí futuramente, tá? Aqui no servidor teste, pessoal. Eu queria falar um assunto aí, tocar no assunto que eu já falei em outras ocasiões, só que eu tô tentando aí, né? Querendo fazer novamente pra relembrar a galera, pessoal, nesse tema que é o seguinte. Você está jogando o Mo Online errado. Isso aí serve para jogadores iniciantes e intermediários no Mo Online, tá? Então esse vídeo aí já pode ser descartado aí pra galera que é mais endgame, que já joga mais tempo, tá? E por que que você está jogando o Mo Online errado aí, como eu mencionei pra vocês, né? Porque, pessoal, eu tô vendo muita gente aí antecipando builds, tá? Tem alguns personagens que tem a façanha, né? Tem a facilidade de você ir de um jeito só com a build dele, né? Que não tem muitas mudanças ali que dá pra fazer. Até precisa fazer alguns ajustes, mas não tanto. Mas, pessoal, em compensação tem outros personagens que realmente você não pode antecipar builds, né? Muda muito aí de nível pra nível. Por exemplo, personagens que se beneficiam de você não ter que ter muita alteração é uma Alpha Agility, porque a build dela praticamente é toda voltada em agilidade, força somente pros itens e o restante aqui na base. Não mexe muito na build, né? Outro char aí que compõe muito isso é a Slayer. Também é uma build ali voltada em agilidade, né? O Illusion Knight. São personagens aí que você não altera tanta coisa assim. Você vai alterar mais algumas coisas ali na Master Level, na Trio 800 e tal, né? Só que tem outros personagens como, por exemplo, o WW, o SM, né? O Dark Lord. Enfim, não vou falar char por char, que você realmente, pessoal, tem um tipo de build específico que ele lida melhor dependendo da sua fase do game, tá? E como é que você sabe as fases do game, tá? Eu gosto de dividir elas em três fases, pessoal. Não é exatamente dessa forma, assim, certinho, mas é só pra você ter um entendimento rápido pra gente entrando mais nesse assunto, que é o seguinte, pessoal. Existem três fases aí do Moon Online. A fase 1, que é do 0400, que é considerado o Normal Level, tá? É aquela fase aí que vocês estão vendo agora, que você vai de Lorenza, depois vai ali pra Dungeon, Last Tower, vai upando até você pegar o nível 400 e fazer a quest da terceira classe. Então essa é a primeira fase do game, né? Você precisa ter um tipo de build, né? Muitos personagens, não é o caso do WW, né? Mas muitos personagens têm problema com mana, fica acabando a mana, né? Você não tem poder de força ali o suficiente, enfim. É vários fatores ali que você precisa lidar pra você pegar seu nível 400. Então essa é a fase 1. A partir do momento que você pega nível 400, pessoal, seria a fase 2 aí do jogo, né? Por quê? É onde você, de fato, vai upar em mapas elementais. Você já vai precisar ter uma estratégia diferente, né? Uma abordagem ali diferente. E você consegue consertar muitos problemas que os personagens iniciais têm na fase do 0400 na Master Level, né? Na 3AE 400. Você aperta ali a letra A, né? Não vou poder mostrar agora aqui com esse personagem, infelizmente, porque ele não tem como abrir ainda a Master, né? Não pegou o nível suficiente. Mas enfim, você conserta muitos problemas que o seu personagem tem crônico, né? No início do jogo. Por exemplo, Dark Lord. O Dark Lord, para quem já jogou com ele, sabe que ele tem um problema crônico com mana, né? Você sofre muito com mana aí no personagem. E você melhora esse problema na Master, quando você começa a upar algumas pontuações. Então isso aí fica bem relevante, né? Bem legal. E falar nisso, né? Deixa eu pontuar aqui algumas coisas. Então, você melhora muitos problemas que os personagens tem. Isso varia de char para char, né? Cada um tem sua característica, cada um tem seu BO ali para ser resolvido. Então essa é a fase 2. Então você consegue ajustar a sua build para você chegar nessa fase. Pelo menos até você chegar ali no nível 800, que seria o início. Não quero dizer que já é a fase 3, mas seria ali a transição da fase 2 para a fase 3, quando você faz a quest da quarta classe. Então você fazendo a quest da quarta classe, pessoal, você já começa uma nova demanda ali de problemas que você vai ter que resolver, né? Questão de itemização, você já vai ter que ter pentagramas melhores. E com isso, a sua build tem uma transição também do Master Level para a 3.800. E eu tô vendo muita gente antecipando. Por exemplo, tem muita gente que pega o WW e faz uma build voltada a um cara que já tá nessa terceira fase. Ele já chegou nessa fase, né? Ele já passou pela fase inicial do 0.400, ele já passou da fase do 4.800 e ele já chegou lá no final. Aí a galera que tá iniciando, que seja na fase 1 ou na fase 2, copia a build dele, copia a Master dele, copia a 3.800 dele, faz tudo igual e vê que tá tendo dor de cabeça, não tá tendo o melhor desempenho que o char poderia ter, né? Então, pessoal, eu tô vendo com muita frequência isso aí. Pelo menos no servidor que eu jogo lá no GM, ó, que é o servidor Nidavellir, eu estou vendo com muita frequência esse problema. Galerinha metendo uma build híbrida já logo de cara no WW, que tem delay na skill, pessoal fazendo ASM antes do momento certo, né? O momento ideal. Eu já expliquei em outros vídeos o porquê disso, né? A galera fazendo uma build ali híbrida no DL, né? Com bastante pontos ali em agilidade, com pouco pontos em energia, enfim, não funciona, né? Então ele fica ali com um char manco, com um problema bem grande aí nesse quesito, até ele chegar na terceira fase que eu mencionei pra vocês, que começa a fazer a transição ali do nível 800 em diante, né? Começa, hein? Não é que chegou a terceira fase de fato, né? A terceira etapa aí do game de fato, mas começa essa transição. Então a galera vai com o char manco até lá? Ah, William, mas dá pra ir, pô, mas vai ficar com char manco? Não vale a pena, né? Então é mais ou menos esse tema que eu quero abordar com vocês, né? Eu quero deixar esse WW mais upado que a gente vai falar um pouco melhor sobre isso daí, né? Eu queria só dar essa abordada aí pra vocês, realmente dessas três fases, né? Começa a prestar atenção nisso aí e realmente você saber em qual fase que você está de fato no game, né? Pô, caramba, William, eu tô na fase acho que 1 ainda, tô na fase 2. Olha, já cheguei na fase 3, então já dá pra mim ajustar o char aí dessa maneira e tal, né? Então ter mais ou menos essa linha de raciocínio, né? Que aí é onde você começa a jogar certo aí, jogar direito o game, né? Entenderam então, pessoal? O conceito é esse. São três etapas aí no Moon Online, tá? Fase inicial, a fase intermediária que é no Master Level e a fase aí que seria mais voltada ao End Game. Hoje em dia, como o Mu já tá chegando aí na fase dos 1.500 de nível e tal, a gente já tá chegando numa transição aí da quarta etapa do game, né? Dá pra fazer mais ajustes ainda, né? Dependendo da itemização que você esteja e tal, dá pra melhorar mais ainda, mas pra um conceito legal aí pra galera, né? Ter esse entendimento, coloca isso na cabeça, pessoal. Três fases aí de jogo, tá? Então no próximo vídeo, né? Isso aqui foi essa introdução aí sobre essas três etapas, só dei uma pincelada aí mais ou menos no raciocínio, né? No próximo vídeo a gente vai ver isso melhor na prática, em quesito de build mesmo, né? Vou pegar algum char de exemplo, provavelmente vai ser esse WW aqui mesmo, né? Mas eu vou fazer realmente ali na prática, mostrando pra vocês essas fases, né? Essas etapas aí de game e o porquê que não vale a pena você antecipar isso, né? Colocar uma build, por exemplo, híbrida já logo de cara, copiando um amiguinho ali que já tem um personagem acima do nível 1.000, 1.200, que seja, né? Então mais ou menos esse raciocínio. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa aí nos comentários se você já sabia mais ou menos dessas etapas aí que tem no Moonline, se você é um cara que acha que antecipa build ou não, comentem aí, vamos trocar uma ideia e aguardar o próximo vídeo aí que vai ficar bem legal, hein, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, até a próxima, falou, fui! Fui! E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma